Nesta semana, a atriz Angelina Jolie chamou a atenção do mundo ao divulgar que retirou as mamas após descobrir que tinha 87% de chance de desenvolver câncer. O percentual foi revelado por meio de um mapeamento genético. O exame já pode ser feito aqui no Brasil, mas somente em hospitais e instituições de saúde particulares. E especialistas alertam que nem todo resultado que parece negativo pode gerar um problema para o paciente no futuro. O medo virou alívio, mas não foi fácil. Célia perdeu duas sobrinhas na faixa dos 30 anos, vítimas de câncer de mama, e quatro irmãs morreram com câncer de ovário. No ano passado, depois de um mapeamento que indicou alteração nos genes dela, Célia retirou as duas mamas para prevenir a doença. Em abril do ano passado, eu decidi operar. Eu achei que eu já estava preparada psicologicamente. O chefe do setor de mastologia do Instituto do Câncer de São Paulo, o ICESP, diz que o procedimento radical reduz muito, mas não elimina o risco, porque nem todo tecido pode ser retirado. Ele explica que apenas duas mulheres em cada mil apresentam uma mutação perigosa e que menos de 5% dos tumores de mama têm origem genética. Por isso, a necessidade do mapeamento está baseada no histórico da família. A mãe que teve câncer de mama aumenta a probabilidade de uma filha ter o número de parentes de primeiro grau, maior que 2 ou mais que 2. Se tem um histórico familiar de câncer de ovário, outra importante, se tem câncer de mama em homem na família, tem que ser indicado. E outras situações diferentes, por exemplo, os judeus, as kenazitas, que eles têm, só pela característica, é uma chance também muito grande de portar mutações. No laboratório, o exame para identificar o risco genético é feito a partir de uma amostra de sangue. Dela se extrai um líquido transparente, onde está diluído o DNA, a molécula que reúne todas as informações genéticas de um ser vivo. A quantidade de genes é então multiplicada num outro equipamento. E depois o material é depositado num chip, que vai fazer a leitura. O resultado aparece em forma de gráficos. Na imagem, o gene pesquisado, no caso associado ao câncer de mama, aparece em vermelho. E as partes em azul indicam a mutação. O estudo genético não está disponível na rede pública e custa caro por causa dos reagentes usados. O preço varia de 3 mil a 11 mil reais, dependendo do tipo de equipamento. Além do câncer, o mapeamento genético é capaz de identificar outras 600 doenças que podem se manifestar no futuro e que a pessoa pode transmitir aos filhos. Surdez, nanismo, doenças graves no coração, nos pulmões e também as doenças autoimunes, como o lúpus. Muitas vezes, como existe também uma interação meio ambiente, a pessoa pode fazer pequenos ajustes no seu estilo de vida. Por exemplo, a diminuição de estresse, aumentar o nível de exercício físico, uma alimentação um pouco mais balanceada. Tudo isso são dados que podem prevenir para que tal doença, que não existe na pessoa quando o diagnóstico genético é feito, se manifeste. Mas o médico diz que é preciso cautela, porque nem sempre uma mutação genética traz problemas. Na maior parte das vezes, existem mutações que a gente chama de mutações silenciosas, em que há uma pequena alteração no DNA, mas que ele não representa uma alteração fisiológica.